Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024. Quem diria, hein? Quem diria? Aqui na Bahia, um sol pra cada um. O carnaval já é final de semana. E hoje é quarta-feira e eu vou levar vocês pra aldeia comigo. Bora lá! Bom, pessoal, já equipamos aqui o quadriciclo. Tô levando comidinha, calça, canga e ali as coisas do meu marido. Ele foi no banheiro. E aí o seguinte, o plano hoje é a gente ir numa aldeia e depois ir em outra, porque a gente vai construir uma oca lá na primeira aldeia. Então, a gente tem duas visitas pra fazer. Vamos ver se a gente consegue fazer essas duas visitas, tá? Eu vou mostrar pra vocês. A gente vai num anexo da aldeia Pará, onde mora o meu compadre, minha comadre, minha afilhada e as duas irmãs dela. E depois a gente vai no Centro Cultural Porto do Boi, onde mora o nosso amigo Valdir Pataxó, que vai nos ajudar com a construção da oca lá na primeira aldeia. Então, bora! O Cacá, eu não quero fazer essa água e esse peixe, não. Não quer? Por quê? Eu quero fazer essa água e esse peixe, não. E eu? Eu quero fazer essa água e esse peixe, não é, Cacá? Uau! Eu quero fazer essa água. É isso que usaram o peixe. Oi, de casa. Oi! O que é isso? Ficar com esses dois. Eu quero ver que eu estou com esses dois. Ó, a lua fica com dois, eu fico com dois, não é, Cacá? E aí Eu quero ver... ... ... E aí